O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, realiza visita de Estado ao Brasil. Essa visita de Estado marca uma etapa de normalização nas relações bilaterais e também marca um processo de normalização na reincorporação do Paraguai aos mecanismos regionais de integração. O Paraguai é um vizinho sócio fundamental do Brasil. É sócio do Brasil em Itaipu, é país membro fundador do Mercosul. Toda a nossa agenda bilateral tem sido desenvolvida com o melhor espírito de amizade e cooperação. Mesmo nessa fase de excepcionalidade política institucional que viveu o país a partir de junho de 2012, as nossas relações tiveram um avanço no plano econômico comercial sem nenhum prejuízo para o povo paraguaio. Agora nós estamos num momento em que o Paraguai consolidou o seu processo de normalização democrática, superando as dificuldades do passado recente. Eu destacaria, com base na minha experiência de embaixador do Brasil no Paraguai, dois temas muito importantes da nossa agenda bilateral. A construção da linha de transmissão de Itaipu-Vila-Aias, que permitirá ao Paraguai atrair investimentos e industrializar o seu sistema produtivo. E o fato de que o Paraguai, por outro lado, completou o processo de regularização migratória dos milhares de brasileiros que lá vivem e trabalham no país vizinho. Portanto, esta visita do presidente Carter reverte-se de muita importância no conjunto da política de integração do Brasil na América do Sul, particularmente no Mercosul.